Oi pessoal, hoje eu vim dar uma dica de como multiplicar o detergente, porque o nosso bolso agradece, né? Então, eu coloquei 4 litros de água aqui, vou colocar uma colher de sopa de sal, ó, bem cheia, sem dó, e uma colher de sopa de bicarbonato, porque o nosso produto tem que continuar bactericida, né? Então, nós estamos fazendo pra multiplicar, então temos que potencializá-lo. Você mexe até dissolver bem os gruminhos. E aqui eu tenho 500 ml de desinfetante, pode ser da sua preferência, tá? E aí nós vamos adicionando. Aí você vai colocar 100 ml de detergente da sua preferência. Hum, que cheiro maravilhoso! Ele dá uma engrossadinha, tá? Por causa do sal e do bicarbonato. Está pronto, economicamente, lindamente, cheirosamente. Bora lá fazer pro bolso agradecer. Curte, compartilhe, ativa o sininho. Dicas da Cris Ressati. Dicas da Cris Ressati.